Agora, tem até uma mensagem aqui do Caíque, assistindo Flow News e bebendo uma. Cestou. Só pra dar uma quebrada. Mas já que a gente tá falando do público, popularidade do governo, o presidente Lula, ele teve uma dificuldade grande durante a campanha com o público evangélico. Ele tentou conquistar, fez aquela carta lá, aberta para os evangélicos, enfim. E o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, ele foi, participou da Marcha para Jesus na quinta-feira, ontem. E porque o presidente Lula não pôde ir, ele avisou tal, que não ia poder ir. E aí quando o ministro da Advocacia Geral da União tava lendo a carta do... A carta não, né? Enfim, o comunicado que o presidente Lula fez, ele começou a ser vaiado. E aí ele tava lendo em nome do presidente. Vim aqui dizer pra vocês, a pedido do presidente, dizer que em Brasília existem homens e mulheres que vivem pro reino. E mais, estamos lá levantados por Deus pra cumprir um propósito. Ao falar de novo do presidente, a Vá engrossou. O Hernandes então interveio que o apóstolo pediu para que todos orassem pelas autoridades constituídas na nação e Messias encerrou o discurso. Por que que o PT, o Lula, tem tanta dificuldade de entrar nesse público? Olha, é assim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa entender nesse sentido. Acho que no primeiro momento, o público evangélico era refratário a discurso político. Então assim, eu lembro, por exemplo, de fazer parte de uma comunidade que o pastor levava a gente lá pra falar, perto da eleição, levava lá um candidato pra falar no público e tal, as pessoas meio olhavam e meio aí e tal, né? Ninguém dava muita bola pra coisa assim, né? Óbvio que assim, a gente tem uma situação no Brasil que é muito sui generis. Porque aqui, você tem grandes lideranças evangélicas e grandes lideranças que tem muito poder na mão. E que tem, assim, tem um volume de coisas, em termos de patrimônio, muito grande pra lidar. E no Brasil, quando você tem esse volume de patrimônio que essas pessoas têm, é como um grande empresário brasileiro. Então assim, todo grande empresário brasileiro, ele precisa estar perto do governo. Ele não pode ser antagonista do governo, senão ele perde uma benesse aqui, uma benesse ali, o governo aperta ele aqui e ali. Porque quando você tá perto, você encontra facilidades, né? O patrimonialismo brasileiro criou esse tipo de coisa. Então o grande empresário, ele tá sempre perto do governo. E um pastor evangélico dessas mega igrejas aí e tal, ele é um grande empresário. Então você tem pastores no Brasil que são donos de canais de televisão. Vários deles são donos de canais de televisão. E tem trocentos templos espalhados pelo país e tal. E esses templos são o quê? São patrimônio, é imóvel. É imóvel que não paga imposto. E que tá sempre aquele ventinho de, hum, o governo agora vai cobrar imposto dos templos. Então eles morrem de medo disso. Então assim... Não paga mais arrecada. Exatamente. Então assim, mas eles não querem pagar. Então assim, esse tipo de mega pastor, de mega igreja e tal, eles estão sempre próximos do governo. Você vai encontrar foto deles com Lula, com Dilma, com Fernando Henrique, com todo mundo. Eles não querem se indispor, né? Não, é, eles não querem. O problema é que assim, agora, né, nesse último governo, eles encontraram uma simbiose. Aí a coisa foi... Que aí são valores em comum e claro, né, o poder. Exatamente. Eles encontraram uma simbiose e aí eles não tiveram pudor em direcionar o seu público, seus fiéis, para essa simbiose. Eles fizeram isso, eles conduziram as suas igrejas para um tipo de, vá lá, de idolatria política. Foi isso que aconteceu. Então assim, aquele público que era alheio a essas coisas, um público muito simples, um público pouco lido, porque assim, também são as lideranças dessas mega igrejas, que são igrejas neopentecostais, pentecostais, e que tem um público mais humilde. Então é um público menos instruído. Eu não estou dizendo que as pessoas são burras ou não, mas são pessoas que não têm, assim, essa malícia política que os próprios líderes têm. Então, se o líder, diante dos seus fiéis, disse, eles fazem isso o tempo todo. Ah, vamos fazer oferta daquilo, oferta daquilo outro. Então a coisa vai sendo conduzida por aquilo que o pastor diz. Mas, se um dia ele sobe lá e fala assim, agora todo mundo vai votar nesse cara aqui, porque ele é o enviado de Deus, acabou, pronto. Todo mundo vota. Então, eles manipularam a sua audiência em direção a um político específico. E a audiência foi. Foi. Quase todo mundo foi. Eu, sim, falo aqui como evangélico. A coisa foi maciça. Os católicos também não têm uma identificação também tão forte, né? Não tem. É melhor do que... Porque é mais difícil. Eles têm, mas assim... Não, é, é, mas não é muito também, né? Então, mas aonde você encontra essa... Com o governo Lula, né? Com o governo Lula, é. Sim, sim, é mais forte. Sim, mas, por exemplo, quais foram as igrejas, as comunidades católicas que se ligaram ao bolsonarismo? A renovação carismática, que é uma espécie de pentecostalismo do catolicismo, né? Que tem, na figura do seu padre lá central, o sujeito que fala e eu obedeço. O católico tradicional, ele não é tão ligado ao padre assim como é a renovação carismática, ligado ao padre fulano específico e tal. Então, essas pessoas que têm muito poder de convencer a sua audiência, eles fizeram isso com os seus fiéis. Não, tem uma outra questão. Eu não sei se você concorda ou não. Eu vou falar pelo menos pela minha área das ciências sociais, né? E da ciência política. É um grupo que forma pensamento, academicamente inclusive, né? Tenta se pautar por vias científicas, né? Eu tenho o pensamento de que ciência política não pode ser considerada totalmente como uma ciência, porque a sociedade, os acontecimentos estão em franca transformação, em plena transformação constante. Você não tem como medir uma série de coisas que, por exemplo, na biologia você faria com mais precisão. Então, é uma ciência que tem um movimento o tempo todo, né? Então, mas por que eu estou falando isso? Que essa minha área, os profissionais praticamente têm ojeriza. Ojeriza. Essa é a verdade. Das religiões, sobretudo evangélicas. Então, eles não conseguiram se conectar. A maior parte que é progressista tem ojeriza ao... Dos cientistas políticos, você está dizendo. Cientistas sociais, do modo geral, na área das ciências humanas. Eu acho isso uma completa depravação, inclusive. É a minha visão pessoal, entendeu? Porque são essas cabeças também que vão pautar a opinião pública e a formação do pensamento político em muitos aspectos. Não considerando essas bases mais populares que o Paulo Cruz estava falando. Essas crenças mais populares. Está certo. Ideias evangélicas não convergem com ideias científicas em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Mas são universos simbólicos que precisam ser respeitados. E estudados, né? E assim, não dá pra você simplesmente excluir. Exatamente. Agora, como essa parte progressista decidiu abrir mão, perdeu o playboy. Entendeu? Então, perdeu. Perdeu. E continua abrindo mão. E vai continuar abrindo mão, vai entregar de mão beijada pra um outro viés de pensamento. Mas como se aproximar desse público? Empatia, Marcela. Não, agora eu estou falando do governo Lula. Como? Eu acho que... Empatia? Não, eu acho que... Entre outras coisas, lógico. Empatia. Nesse sentido, eu vou discordar da Ju, porque eu acho que é... Se a liderança for, eles vão. Qual liderança? Essas mega lideranças. Já teve, semana passada, já se encontraram aí com o Zanin. E aí, parece que o Malafaia já falou, ah, ele é um homem de família. É, é verdade. Então, assim, é assim que funciona a coisa, entendeu? Eu acho assim, agora a situação é um pouco diferente daquela que era... É o que eu falei anteriormente. Quer dizer, antes, o pastor, ele... Ele precisava do político próximo dele e tal. E a igreja, a sua audiência, os fiéis, eles ficavam meio alheios a isso. Agora não, agora eles estão meio mergulhados na coisa. Mas, eles vão muito por aquilo que o pastor diz. É assim que funciona. Então, essas pessoas dessas igrejas grandiosas aí, né, cheias de templos e das mega igrejas neopentecostais, sobretudo, eles têm uma audiência muito cativa àquilo que o pastor diz. Então, assim, eles não estão gostando do Lula agora. Agora, se o pastor, dois cultos que ele for lá na frente e fizer dois sermões em que ele corrige a rota da impressão que as pessoas têm do governo Lula, acabou. Então, mas como que o governo Lula não acessa essas pessoas, entendeu? É, é isso que o Marcelo está perguntando. Porque não tem esse interesse, não tem essa conexão, essa simpatia. Agora, é patético que todo período eleitoral, no final das eleições, mas haja sempre uma carta político indo tirar foto na igreja. É muito patético. Eu nem vou dar exemplo aqui. Eu conheço vários. Para não pegar mal, entendeu? Porque eu não estou sendo contra a pessoa. Mas não tem realmente o respeito pelo universo simbólico. Eu acho que tem uma arrogância, né? Exato, é isso que eu queria dizer. De você não contemplar, não se aproximar de achar que aquilo não faz parte do seu universo porque pensa diferente, né? E é um público que, se você for pensar eleitoralmente e friamente, faz muita diferença numa eleição. Então, assim, não adianta você chegar lá aos 45 do segundo tempo e ir lá tirar uma foto, né? É um processo que tem que ser feito ao longo dos anos. E agora sim, agora é porque, assim, nesses quatro anos aflorou a questão da pauta dos costumes e tal. Que é assim, o que esse tipo de evangélico que a gente está falando aqui, o que ele preocupa ele? É a questão de gênero, é o aborto e é o fantasma do comunismo. São essas três coisas. Eles pensam nisso e só pensam nisso. Então, é a questão do aborto. Ah, porque o Lula, o PT à esquerda é a favor do aborto. Ah, porque o Lula, o PT à esquerda quer implantar o comunismo, que é um regime ateu e não sei o que lá no Brasil. Ah, e o outro é a questão de gênero. Não, porque eles querem implantar isso aí, cartilha na escola e tal. Por que o Bolsonaro ficou forte nesse... Porque ele vem com esse discurso todo prontinho, né? Só que assim, o que antes nas igrejas era, eu falei isso inclusive o ano passado, que as questões de gênero e o aborto são o novo chip da besta das igrejas pentecostais e neopentecostais. Por que eu estou falando isso? É uma piada interna, porque dentro dessas igrejas, a gente vivia ouvindo discursos mirabolantes. Eu assim, eu olhava e, né, mas sempre teve... Ah, não, porque tem um chip da besta, porque aí o governo vai implantar em você e tal. Tinha um monte dessas conversas, essas teorias de conspiração pseudo-espiritual dentro das igrejas. Essas teorias da conspiração pseudo-espiritual se transformaram em teorias políticas agora. Então, o medo do chip da besta virou o medo de implantar uma política abortista no Brasil e as pessoas vão sair fazendo aborto no mercado da esquina. E o chip da vacina. É, bom, isso aí é outra... Uma variação da doideira. Não, e são discursos, né, que têm uma relevância pra esse público e uma importância e são muito eficazes, né, nessa questão de você jogar pra lá ou pra cá, né? Não tô falando se é certo ou errado, tô falando que tem um poder de manipulação muito forte. Sim, mas esse público, eles são muito ligados, né, esse público é muito ligado ao seu pastor. Então, assim, vai ser muito difícil, se o pastor bandear publicamente, é muito difícil a igreja dele não acompanhá-lo, rejeitar, falar, não, nós não vamos. Aí nós não vamos. Ah, sim, é. Não, porque eles têm um tipo de autoridade que é metafísica, né, que é assim, por isso que eu falei, escrevi artigos sobre isso, mais uma série de artigos sobre isso, tem um curso meu sobre esse negócio, porque, assim, eu sempre disse, esse público, público evangélico que tava muito ligado ao governo Bolsonaro até o ano passado e tal, e continua de certo modo agora, ele é um público que é, ele tá pronto pra tudo. Porque o aspecto espiritual que faz eles tomarem as decisões deles, faz com que eles façam qualquer coisa. O fanatismo vem daí. A gente tem exemplos e exemplos na história de gente que, por conta de fanatismo, fez loucuras. Então, é um público, assim, entregue mesmo. Então, mas vai depender do que o governo Lula vai conseguir fazer por debaixo do pano, no bastidor com esses pastores. Mas por que por debaixo do pano, Paulo Cruz? É chamar os pastores, sentar com eles numa sala e conversar e falar, ó, vai lá na tua igreja e fala tal coisa. É isso que vai acontecer. Mas não tem também a questão das pautas ou da visão mais progressista que assusta? Tem, mas... Não é isso aí. Isso aí, isso aí, depende do que o governo fala. Para além, eu acho que para além da pauta, porque as pautas progressistas, de um modo geral, são muito boas, no meu entendimento, em relação a direitos humanos, a proteção da criança, da mulher, até pela essa via da discussão do aborto. Só que isso nunca é discutido com razoabilidade. Um tempo atrás, quando começou-se a se redescutir o feminismo, por exemplo, algumas feministas, e de novo, dentro do próprio ambiente acadêmico e por formadores de opinião, a gente via pessoas que só faltavam te obrigar a te colocar o feminismo goela abaixo. Não, você tem que ser feminista. Você é mulher, você tem obrigação. Como é que você convence alguém assim, desse jeito? Como? Ju e Marcela. Não é? O Edir Macedo, sempre, eu estou falando aqui porque isso é público, ele sempre foi publicamente a favor do aborto. Publicamente. Tem vídeo dele falando isso em sermão dele, publicamente. Ele nunca foi... Ele sempre foi a favor publicamente. Na alegria dele. O público abandonava ele por isso? Não. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando assim, como alguém que conhece esse público, assim. E eu não estou falando que eu conheço no sentido de menosprezá-lo e de achá-lo que é menos capaz de entender. Mas eles são, infelizmente, muito ligados aos pastores. Então, assim, aquilo que os pastores disserem para eles acreditarem, eles vão acreditar. Precisamos... Eles se... Sim. Por isso que eu disse, eu disse debaixo do pano, foi uma força de expressão. Mas, assim, no backstage da coisa, o Lula precisa se acertar com os pastores. E eu acho que isso não é muito difícil, porque o Lula é o presidente do país. E esses pastores precisam estar junto com o governo de turno. Eles nunca vão ser antagonistas do governo de turno. Então, é eles conseguirem transformar essa dependência do governo de turno num discurso que convença a sua audiência a que não gostava do fulano passar a gostar. É só um discurso, é rápido isso. Sim, mas não pode ser sempre uma conversa impositiva para mudanças, né? Então, mas é... A maneira de comunicar, de comunicar essas pautas, elas precisam ser mais razoáveis. Mas não vai ser. Ele vai chegar na igreja e falar assim, gente, agora vamos pra cá. E eles vão... Não, não, é que vocês estão falando uma coisa... A Juliana tá falando que o ideal seria ter algo que seria... A política brasileira é assim, Juliana. Vai ser assim. Não, é assim, não tem. Vai pela goela. Eu acho que só... E você tá falando de como é que funciona na prática, né? É, sim, funciona. Então, mas aí vem a contra-reação. A contra-reação é... Que causa o choque, o embate. A pessoa, ela vai negar. Ela vai querer negar. Eu tô entendendo o que você tá falando. Você tá falando assim, o pastor vai chegar e fala assim... Funciona assim, é. Faz desta maneira. Eu não vejo como isso pode acontecer, Paulo Cruz. Eu acho muito difícil. Isso aconteceram muitas vezes e vai acontecer de novo. Você acha que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer. Para pautas progressistas? Não. Para apoio ao governo Lula. Para o apoio. Não esquece desse negócio de pauta progressista. Isso aí não tem acordo. O que eu tô dizendo é o seguinte. Para apoio ao governo. É, a gente tá falando disso aqui, né? Por que que é tão difícil o... Por que que existe essa resistência? Existe essa resistência porque os pastores assim levaram a sua audiência, os seus fiéis, a... Eles entregaram essa resistência. Ó, nós não gostamos desse fulano. Nós gostamos desse aqui. Agora, esse que a gente gosta não existe mais. O Bolsonaro não vai existir mais daqui a pouco. Ó, por exemplo, os evangélicos falam em línguas, não é? Eles não têm uma cultura de falar em línguas? Sim. Nossa, nós vamos pra aí? É? Nós vamos levar... Não, não, não. É só o comentário. É só o comentário. Então, eles falam em línguas. Como é que uma grande camada progressista, científica, isso que eu tô falando também, vai respeitar isso e levar isso a sério e essa comunidade se fazer sentir a sério também. Mas não... Essas pessoas... Isso é um problema, Ju. Você acha que é um problema? Eu acho que é um problema. Eu acho que as pessoas se sentem ofendidas. Elas se sentem, mas... Tanto é que é uma chuva de memes no Twitter, no Instagram, sobre esse assunto. Mas isso aí, dentro da própria igreja acontece isso. É, tirando sarro desse universo simbólico mesmo. Eu entendo isso que você tá falando. Eu entendo. Eu só tô dizendo que... Eu só tô dizendo assim, que na prática, isso conta menos para o apoio a um presidente ou não. Aqui embaixo pode o pau tá quebrando, assim. Ah, meme, discutindo, falando mal, não sei o que. Só que assim, o que importa é assim, no dia da eleição, o fulano ir lá e apertar o 13. Mas isso é mais na igreja, entre os evangélicos, né? Eu acho que entre os católicos não tem tanto. Pentecostais e neopentecostais. Entre os católicos é outra parada. É outra parada, né? É outra conversa. Música Legenda Adriana Zanotto